Achei! O nome dele está na fachada. Adolfo faz seus espumantes em plena capital gaúcha. Ele está feliz com o novo espaço. Uma área aqui climatizada, 18 graus, com dois ar-condicionados, ao abrigo da luz não tem uma porta de janela perto. Um lugar que nos encontramos, idealmente uma antiga fábrica de cerveja, onde conseguimos colocar isso, onde vamos conseguir fazer aqui umas 20 mil garrafas por ano, de 20 a 25 mil garrafas por ano, o lote é mais ou menos de 7 mil, pretendo fazer 3 lotes. Eu estou trazendo o meu... Te lembro do Barão de la Antiga? Lembro! Estou por engarrafar um acenolaje, por isso te conto. Ah é? Lá em Candiota, fui ontem, ao estilo do Barão e vou trazer aqui para a beleza. Esse local que tem 250 metros quadrados, eu preferia ter mais 100 para tratar a fluente. E quando chega aqui já está vinificado? Não, porque eu já trago o vinho. Já traz o vinho? O vinho base eu faço, parte na aurora, parte em Candiota. Uvas diferentes, locais diferentes. Depois eu faço as assemblagens e corto, fica depositado na aurora. Corto é natura e corto é bruto. E faz a segunda segmentação aqui? Aqui eu faço a segunda segmentação. Fica aqui o lote de 5 mil litros, pretendo fazer 3 lotes de 5 mil. Agora vou terminar o primeiro, depois, imediatamente, depois faço o segundo e assim. Posso fazer mais? Sim. Mas não é a pretensão. É melhor poucas e boas, né? Porque muitas e ruins. A velha filosofia... A velha e conhecida filosofia é fazer de melhor em pouco. E tu sabes que um vinho é assim, né? Porque o vinho depende da uva. Quanto mais uva tu precisas, mais corres o risco de pegar de viñedo, de produtores que não são tão bons. E aí tu tens de abrir mão de qualidade aí, né? Então, nós fazemos o volume que nós achamos que produzir. O vinho, por exemplo, tinto, este reserva que vai sair com o nome Barón. Barón. Já gosto de adorfolona. É uma semblada de carona e subvinhão, mas é lo e tanato. Tanato, um toquezinho de tanato para aumentar um pouquinho a acidez. É feito com todos os vinhos de Candiota na Batalha, onde eu dou consultoria. E eu achei que essa safra de 2020, eu adorei o vinho, 2022 também está sendo muito boa. E o lote de 5.500. Vai ter um segundo? Não sei. Não quero prometer nada. Mas é suficiente já ter isso, para marcar um produto diferente, com longa capacidade de guarda. Vamos fazer vendas a primeira, ou seja, quem quiser comprar antes. Os equipamentos são velhos companheiros, as ideias sempre novas. Eu vou fazer o que aquilo que eu faço de argumar. O velho aproveita, tem 300 anos, não que nem ainda. Nós pacificamos com 10 ml de açúcar, com com o vinho novo ou com o vinho velho. com o espirituoso ou não, dependendo do tipo de produtos, certo? Certo. Aqui é a rolhadeira. É a mesma rolhadeira que nós compramos há 15 anos, mantendo-a bem, um perfeito, um equipamento fundamental, porque a rolhadeira pode ser canela, que é a planhura. A nossa velha galhadeira manual e pronto. Isso aqui é a máquina para colocar a tampinha tipo cerveja, que também colocam a galhada, mas nós já nos acostumamos tanto com essa figura histórica. Isso era perfeito. Para quem pensa em volumes industriais? Isso aqui é absurdo, ridículo. Para quem vai fazer 3, 4, 5 mil garrafas por mês? Isso aqui tu pode fazer tranquilo, rotulagem e tudo, tu pode fazer em torno de 300 garrafas por dia. Em uma semana tu faz 300 garrafas por dia. São muitas garrafas. Só que nós não trabalhamos. Posso trabalhar no futuro todos os dias com mais um funcionário? Posso. Por agora está, olha aqui. Onde rotula é um balcão. Um balcão com banco, onde recebemos visitas, que querem vir conversar com o Luca, mas também aproveitado, aqui tem uma capsuladeira neumática. Lá no cantinho temos um compressor de ar. E o Luca coloca as cápsulas, o Cristiano ajuda, aí ele rotula manualmente, encaixou e o produto está pronto. Espumantes excelentes. O rótulo... O próprio Daniel me disse, quando olhou, ele disse, cara, isso é vergonhoso. Ah, não, isso com certeza. O rótulo. Precisaria ser o melhor feito e tudo. Mas então, estou vendendo meio que... Estou acreditando cada vez mais no Merlot. O Merlot é uma uva extremamente generosa. Ele dá um bom rosé, dá um bom tinto. E eu estou achando que deve dar um bom branco. Quando te digo, novos desafios virão, é lançar um tomante branco, Merlot. Porque, a ver, um branco de tintas, quando eu ensino, se foi bem verificado, se há pouco contato com a casca, tudo isso, ele é sempre ligero e gostoso. Aqui estão como que ele evoluciona na garrafa. Como ele se comporta com autólicidade da levedura? Como que ele vai evolucionar? E as primeiras experiências são muito boas. Como o rosado, são muito boas. Ontem da manhã, três da manhã, saí de casa para ir a Candiota, fazer um rosé, uma experiência rosé, em Comerlô. Com a associação brasileira de Guaimaker. Que estavam querendo fazer uma experiência, então fui lá para fazer. E vai sair um bom produto, tu entende? Mas claro, aí é um vinho. Eu não quero fruta, Merlot, nisto aqui. Eu não quero. Agora, quando tu faz um rosé de Merlot, tu quer toda fruta possível, e vai começar a fermentar amanhã, a 15 graus. Se dá para gerar o mínimo possível de temperatura, para juntar todo aroma secundário que puder. A ver, o que sai? Antes, saía muita cereja. A menina falava em amor. Não sei. Vamos ver o que que dá. Mas o Merlot tem muita confiança. Uma varia que se adapta bem, madura bem, sofre menos. Sim. Então, o meu caminho, provavelmente, seria no futuro estar com bons espumantes de Merlot. Falamos de presente, futuro, agora vamos voltar no tempo. Fatos que fazem parte da história do vinho brasileiro. Palavras de um pioneiro. Do cara que foi protagonista do salto de qualidade dos anos 70 e 80. Adolfo apostou no Brasil. Eu não sou o pioneiro no espumante, porque o espumante foi Peter Longo primeiro, depois Jojo Ver, que eles criaram um mercado de espumante Charmat a preços competitivos para que todo mundo... Quem primeiro pensou em fazer um espumante com todos os recursos possíveis, inclusive técnico, trazendo um técnico da França, me trazendo da Argentina, foi a Martini em 73, quando se instalou em Garibaldi e entendeu que a região da Serra Gaúcha tinha condições de oferecer uvas adequadas para os espumantes e que o presidente acreditava muito no mercado brasileiro, no futuro desse mercado. E por entender, porque ele era proprietário da marca Chateau do Valier, distribuída pela companhia vinicola rio-landense, e já conhecia a Serra, conhecia a região, sabia do potencial. Então, esse foi o primeiro passo, certo? Então, nós, mais direcionado ao mercado novo, de espumante prêmios, vendidos através do valor do que vendia Peter Longo e Jojo Ver. Era outro mercado, era mercado para atingir aquele consumidor que não tinha acesso a espumantes nacionais de alta qualidade, tinha de comprar champanhe muito caro, porque naquela época as taxas de importação eram quase impossíveis, e era ávido por beber espumantes. Então, se lançou a marca de Greville, e eu lembro que tive o privilégio de poder chegar a esta região, claro, absolutamente cru, com a minha experiência de fazer espumantes na Argentina. Ou seja, a técnica eu tinha, mas a aprendizagem que foi entender o que era a viticultura aqui, a influencia das chuvas, o pequeno produtor, ou seja, você não lida com viticultor que tem 40 hectares, você lida com viticultor que tem uma hectare e meia, umas variedades que eram facilmente identificáveis e outras que não, ou seja, tudo isso é uma incógnita. Mas tive a sorte de que viu Silvaine de Sournac, era um técnico, um enólogo, um engenheiro agrônomo francês, da Champagne, de uma empresa de Champagne, que era propriedade da Martini, e nós fizemos as instalações em função do protocolo que ele não deu, e depois nós aprendemos com ele. Eu acho que a maior aprendizagem que eu recebi nesse momento foi a influência, a influência era a importância da degustação. Na Argentina, naquela época, estou falando isso há quase 50 anos, a analogia era muito laboratório, muita prática, mas degustar, avaliar com os sentidos, imaginar o que esse produto pode, aprendi com esse francês. Além da técnica de fazer espumantes como se faz na Champagne. As instalações na delanteira. Imagina, eu cheguei o dia em que nós escrituramos um quarteirão, onde tinha um grande prédio na lateral do quarteirão, que ocupava toda a longitude do quarteirão, que era uma agência Chevrolet revendora de carros fechada há três anos, ou seja, toda empoderada e preparada para isso, no lado um posto de gasolina, que foi a primeira coisa que nós derrubamos, e uma cerraria. Isso foi transformado na delanteira e na pioneira em fazer espumantes no método Charmat. Porque também não tínhamos tempo. Se nós, se a delanteira e imaginassem de fazer Champagnois, provavelmente, entre querer fazer e poder lançar no mercado, teria dois ou três anos sem falhas, se não poderia ser o dobro disso. O método Charmat deu uma resposta mais rápida e se acreditava que dava para fazer um bom problema. Então, as instalações foram muito parecidas a Champagnois. Ou seja, nós tínhamos três prensas do lado. Quem esteve na Champagnois sabe o que são as prensas do lado. São aquelas galhoras enormes, onde cabem 4 mil quilos, onde, por expressão hidráulica, se prensa uva muito devagar, se retira o couvet, se retira o tai depois que o servírio de segunda classe, mas tudo isso em baixa pressão. Eu não tinha a menor ideia do que era separar o suco por pressão quando eu chego aqui. Aprendo isso. A importância de trabalhar com o suco flor e não com o suco de segunda prensa. Para que para o futuro vinho, para a sua estabilidade, etc. Depois, a decantação prévia. É uma raridade também. Ou seja, você trabalhar com o suco limpo, porque a uva vem com sulfato, a uva vem com terra, que você precisa eliminar para evitar que isso se transmita para a qualidade do vinho. Depois, as fermentações... Não havia temperatura controlada. Temperatura controlada era... Temperaturas... Claro que o espaço espumato não precisa de 15, 18 grados. Pode fermentar a 22, 24, sem problema. Então, tudo isso é um mamê. E foi uma coisa, uma aprendizagem que ficou por resto da minha vida. De aí para o método tradicional, é praticamente o mesmo conceito, aplicado agora a um outro fenômeno que autoriza a levedura, a importância da levedura dentro do produto, que nós jamais não temos. Eu cheguei aqui em janeiro de 73, estou falando. Portanto, há quase 50 anos. E qual é a sua experiência quando você chegou? A minha experiência... Eu tinha a experiência de fazer espumantes na bodega Arizo. Quem conheceu a Argentina naquela época, da minha época, deve lembrar de alguns vinhos históricos. E quem trabalhava na Arizo, era nada mais nada menos que Don Raul de la Mota, que foi um ícone da tecnologia. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela. Então, eu já estava... Era um garoto, tinha 22, 23 anos, e eu, podendo trabalhar com o Traul de la Mota, que meu irmão maior também trabalhava aí, então tinha acesso fácil a ele, eu também me imbuí de um certo espírito, de uma analogia diferente, não intervencionista, de que era você se manifestar. Aí aprendi a fazer tintos, aí aprendi a fazer o método champenoise. Então, tinha uma certa experiência. O problema grande, a grande diferença aqui, foi as uvas. Foi o estilo dos vinhos, era o método charmat, que eu tinha um pouquinho mais de experiência, no método tradicional, mas também artesanal, porque Arizo fazia pouquíssima galofa. Eu cheguei muito cru, é verdade. E eu fui trazido pela Martini, Martini Rossi, a famosa empresa de Bermúdez, que tinha duas coisas importantes. que justificaram depois o éxito do de Greville, e chegamos a vender 75 mil caixas de Dúcia, que são 150 mil caixas, que não é pouco para Charmat, e naquela época, era que ela era, para mim, era a empresa que tinha a melhor distribuição do Brasil. Você podia tomar o Martini no Terraço Itália, no Cadoro, ou num botequim lá no fim do mundo, no Pantanal Mato Grosense, ou lá no Belém. Qual era a força da distribuição? Isso é fundamental no Brasil, ou seja, o Brasil é um país continental, se você não tem modo de chegar a determinado país, você fica restrito às suas regiões, como era a grande maioria dos vinhos daquela época, grandes uniones. Por que não estourou? Porque era muito restrito ao Rio Grande do Sul. E a segunda grande vantagem que tinha, que ele já tinha experiência, já todo valia, e é importante que eu cite o don Francesco Retti, que era um italiano, diretor da Martini, que tinha criado a Martini Chile, e veio aqui em 50 para criar a Martini Brasilera, que depois foi a principal Martini das Américas, e ele era intuitivo, e além disso ele criou o Jato do Valier em 1966. Naquela época, qual era o estilo de vinho que se vendia? O Rosé com açúcar. Por que? Porque o Matheus Rosé tinha aberto, chamado a atenção do brasileiro, adocicadinho, ligeiramente gasificado, rosado, que era uma cor interessante, e ele fez um Jato do Valier Rosé, que era o que mais vendia. O branco vendia muito pouco, aliás, melhor, mais que o tinto. Tinto quase não se vendia nada, porque era um mercado muito incipiente, muito em início, que não bebe tinto, porque não tem o parador adequado. E o Rosé foi um... Você bebia o Jato do Valier, e eu lembro, na terraça Itália, o Jato do Valier era vendido como se fosse um petruz, e o garçom vinha, o mestre apresentava a garrafa, e você ia no Cadouro, ia nos principais locais do Rio, ou de qualquer estado brasileiro, e encontrava o Jato do Valier. O Jato do Valier tinha comercial na Globo, na Globo comerciais. Tomara que ela venha de preto, ela fica tão linda. Um vinho, um vinho de tradição, ela deve saber que um bom vinho não tem tradição por acaso, e por isso nunca sai de moda. o clima poderia ficar melhor. Chateau do Valier, mais que um modismo. Agora, é só criar coragem. Inicialmente meio que me assustei, porque quando você visita um vinho da Mendoza, que na época era mais ou menos, você sabe, terrenos plenos, irrigação quando a planta precisa, com pouca chuva, tudo controladinho, vigor e tudo. E quando você chega nos vinhedos da Serra Gaúcha, com colonos de pequenas propriedades, como eu cheguei naquela época, tudo latada. Às vezes, em alguns parrelés, você não conseguia entrar, porque você deixava achar. Um parrelé que parecia um teto. Produções que nós estamos acostumados a falar de 3, 4 kg por pé, aqui chegavam a 15. então, quando você chega lá, e pedem para você, vamos fazer vinho, e vinho fino, e vinho claro, vocês vão dizer, bom, mas já tudo ali era feito. sim. Mas a companhia, minha Nicola Rio Grande, tinha 100 anos de prática. Eu cheguei nesse momento. Então, foi um susto, foi um susto, mas foi um aprendizado. Aí comecei a descobrir, porque imagina, nós precisávamos, não me lembro da quantidade de quilos, mas digamos que fosse um milhão de quilos. Na primeira legada de colônia, nós foram 50 colônia, para receber meia dúzia de quilos, porque todo mundo producía pouco. e nós não queríamos aí saber, não queríamos as uvas comuns. Então, nós selecionávamos as uvas que nós queríamos. e claro que nós queríamos que ele produzisse menos, que ele não usasse esterco de galinha, porque aquilo explodia o barreral, produzia mais, as uvas verdes, as uvas podres, as uvas atrapalhando. Aí começamos a estudar de que modo nós podíamos influenciar nesse sistema de produção, que ele aceitasse, porque sabe, italiano, acostumado, testadoras, e como se faz? Mas também todo mundo sabe que o lugar mais sensível das pessoas é o bolso. Quando alguém te paga para você melhorar a fazer um determinado trabalho, você muda. E depois que você muda, você sente orgulho de ter mudado, você sente orgulho da nova coisa que você faz. E isso foi aquilo que mais me impactou, ou seja, tínhamos matéria-prima para fazer. O que nós precisávamos é achar o jeito. agora, claro, essa cantina de Garibaldi produziu de Greville primeiro, em 74 lançamos de Greville. Em 78 lançamos o Barão de Lantier, 4 anos depois. E por que 4 anos? Porque nós estávamos focados em uvas brancas e uvas tintas, algumas para o fumato. Precisávamos agora olhar para tintas, se foi o Barão de Lantier, também no sistema rosé branco e tintas. se deixou somente branco e tintas. Aí precisávamos procurar que uvas. O que tinha? Merlot e Caverna franco. Caverna subiu. Não existia. Pinot não existia. Está nada. Não existia. Então, o que fazemos? Vamos melhorando primeiro o jeito de produzir. Então, a primeira coisa, você paga melhor para você produzir menos. Pronto. A qualidade começou a melhorar. Você paga melhor se você não usa adubo orgânico, adubo excesivamente nitrogenado que o estércol de galinha. Pronto. A planta começa a ser baixa produtividade. Melhora o grau, melhora as qualidades, ensinamos a podar, e começamos a introduzir variedades novas, mas também muda de Caverna franco no sistema de muda, ou seja, Porto Incierto importava da França, que custou uma fortuna. Começamos a colher uva em caixa plástica, porque se colhiam adornos, aqueles baldes enormes onde eles socavam uva. Quando chegavam na cantina, aquilo já era metade do vinagre. Então, tudo isso foram primeiras... E eu acho que tudo isso foi mérito da Martini. Nós fomos os primeiros a introduzir caixa. E você não imagina quanto trabalho que deu. O colón acostumado a colher de a 100 kg, tinha de colher de a cada 18, caixinhas embaixo da barrera. De novo, você traz em caixa e recebe o dobro. No segundo ano, não recebo, senão em caixa. Nós tivemos de comprar caixa. Nós chegamos a ter 40 mil caixas. Uma fortuna, e o pior, que eram maltratadas. Muitas quebravam. Mas era o custo. E por isso digo que o grande mérito do Martini, e com esse senhor Francesco Retti, que nos permitiu, é a grande confiança no que estávamos fazendo. Preciso comprar 20 mil caixas. Quanto custa? 300 mil dólares. Está aí o dinheiro. Vamos fazer. Claro. Se justificava por quê? Então as mudas. As mudas não podíamos cobrar para o produtor. O produtor nem sabia o que era uma muda. Como que vou entregar uma muda e cobrar dois dólares? Começou primeiro dar a muda. No segundo, terceiro ano, dizer, olha, você me paga com uva. Entende? A caixa plástica, depois as 40 mil caixas que nós tivemos, começamos a vender para o produtor. Então era gostoso, porque você via a caixa plástica, que dizia Martini apagada com tinta, e escrito, não sei, Darcy Miolo. Darcy Miolo era o nosso produtor. Luíde Carraro, do Carraro, era o nosso produtor também. Todos esses produtores que depois se independizaram. Então isso foi uma grande e gostosa escola onde a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu que tinha muita uva que se dizia Cabernet Franc, que não era. Era americana. Tinha naquela época dois tipos de Riesling, o Riesling itálico verdadeiro e o Riesling itálico falso. Você imaginou? Como é que você faz para dizer para o produtor, sem ele se ofender, ir embora com o Riesling? de que metade da sua obra era Riesling falso. Se sempre pagaram a ele igual. Mas por que pagaram igual? Porque pagaram uma miséria e eles queriam origem nas cantinas antigas. Nós começamos a dividir isso. Pagando bem a Riesling, mas pagando com o comum, era Seive Bilar. Uma branca gostosa, muito boa, que tem cara de vinífera, se você faz um vinho bem vinificado, parece uma vinífera, mas depois de quarto, quinto mês, ele começa a mostrar o verdadeiro DNA. Mas não é vinífera. Barbera era, não sei, canaiolo, todas aquelas uvas tintas, metade eram tintas. Aí Adelantier, foi a primeira que comprou barricas. Isso é pioneirismo da Martini. A primeira a trazer prensa neumática. Hoje, onde você vai, qualquer cantineta tem uma prensa neumática. Mas naquela época, nós trouxemos a primeira prensa neumática. E por que? Porque era bonito ou não? Porque entendemos o conceito da prensa neumática. Que trabalha por pressão neumática, e que a retirada de suco é uniforme. Você sabe que retira a 400 gramas de pressão, ou 200 gramas, e não é qualquer jeito. Entende? As barricas. As barricas nós não trouxemos porque ah, é gostoso botar contra o rótulo. E ninguém sabia o que era uma barrica. Hoje, todos os rótulos dizem passou por barrica, passou por barrica. E muitos passaram pela frente da fotografia da barrica. Porque agora nós temos barricas. E no entanto nós compramos, nós chegamos a ter 600 barricas. Cada barrica custa, hoje custa 4 mil dólares. Imagina 600 barricas. Quanto você tem parado? Agora, eu antes de comprar, porque nós fizemos um protocolo quando lançamos o Barão de Lantia Cabana e Souvenir. Que é um ícone. O Beto conhece melhor do que muito, porque fizemos uma vertical maravilhosa. Esse vinho, se fez um protocolo. E esse protocolo, eu não vou dizer que era um decalque. Mas eu diria muita influência de Bordeaux. Muita influência de Bordeaux, Medoc, digamos. Bordeaux, Cabernet Sauvignon. Porque naquela época nós acreditávamos no Cabernet Sauvignon plantado com baixa produtividade. Então, o nosso ideal era Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Essas 3 variedades misturadas. Agora, barrica, precisava barrica. Por quê? Porque nós entendíamos que era um vinho de guarda. Agora, como fizemos? Como que eu ia comprar barrica sem experiência? Então, por isso como acreditava esta companhia. Quando eu propus, eu preciso comprar barrica, e você sabe qual? Não. Como que você não sabe? É verdade, não sei. Preciso saber qual é. E como que você pensava assim? Vai passar um mês na Europa. Eu vou na Itália, vou na França e vou na Espanha. Nos 3 lugares onde se usa barrica. E você vai entender a barrica, você vai saber por que fulano usa uma barrica. Quanto tempo? Por que usa? Que tipo de vinho? E eu tinha acabado de conhecer o Paul Pontalier. Paul Pontalier era o técnico do Chateau-Marco. Imagina, ele tinha conhecido o Deus na Terra. E eu digo, não, vou falar com o Paul Pontalier, lá na França, o cara vai me dar a dica. e eu falei isso antes de viajar. Ele me disse, eu não vou te dar dica nenhuma. O problema é teu. Eu não sei que vinho tu tem. Como que tu quer que te diga qual é a barrica? Se eu não sei o vinho. Tu que tem de saber isso. E claro, eu respondi, o cara era um grande profissional honesto. Uma pessoa honesta. Não quis me enrolar. Ele poderia ter me dito, olha, compra isso. Aí fui para França. Perdão, fui primeiro para Espanha, Rioja. Que é o que eu vi? Todo mundo sabe. Carvalho francês? Não vai ver uma de França. Porque é todo americano. É a cultura de Rioja. É barrica de Carvalho americano em grandes quantidades. Muito tempo vinho lá dentro. Essa cultura. Então, o que me disseram os Espanhóis? Adolfo, usa americano que é melhor. Ah é? Tá bom. Aí vou para Itália. Aí na Itália não é a barrica. E eu tive no Pio Cesare. Quem conhece o barro sabe quem é Pio Cesare. Eu disse, poxa vida. Eu tive a sorte de que o cunhado de um técnico da Martini era técnico do Pio Cesare. Ah, perfeito. Esse cara vai me dar dica. Ele também me disse, olha, nós usamos barrica, mas não usamos de 125 litros. Usamos de 600, de 2000, embelecemos mais devagar. Viens maravilhosos. E aí vou para França. E claro que estive em Bordeaux. E claro que estive com Paul Pontanier. E aí eu vejo, aí aprendo o que é a cultura da madeira. Que? Porque o francês, não por acaso, ele troca barrica todos os anos. Os maiores, entendo eu como grandes vinhos de guarda estão ali. Então aí eu aprendo a que é barrica de Carvalho francês. Que beleza. Ah, que beleza. Não, mas tem florestas. Como tem florestas? Que me complica mais. Claro que tem. Tem limousin, que é o mais poroso, que é mais para destilado. Depois você vai na nevera. Ali é cada vez mais fininho. Que tipo de vinho você quer merecer? Ou maturar. Então aí me colocaram na cabeça outras coisas que eu não sabia. Então quando eu volto para São Paulo para falar com o diretor-presidente, que adorava esse homem, porque era um homem, e sempre me apoiou. E daí, Lona, tudo bem? Como foi? Aprendeu? Sim? Não, não. Sim. E o que que você decidiu? Que eu vou comprar 50 americanas e 50 francesas. Mas por que? Porque eu preciso saber como nossos vinhos se comportam nelas. E depois eu vou tomar uma decisão. Porque o portarieta já me disse, cara, eu não sei qual é teu vinho. Então tu vai ter de... Aí quando compramos 50 barricas, imediatamente ele nem discutiu. Tá bom, tá aí. Colocamos um ano depois, não menos, oito meses depois. Eu já liguei para ele. Vamos para a francesa. Esqueça da americana. É a francesa para nós. E nevera ali é que são nervuras muito estreitinhas. Porque nossos vinhos não são tão estruturados. Então se oxigena demais, ele coitado, bota o vinho dentro e depois não sai nada. A extração da cor. Parece uma coisa simples. Não, remonta, bota uma mangueira e leva o líquido para cima. Mas não é bem assim. Nós fomos avançando. Nós começamos com pipa de madeira, uma bombinha, uma mangueira e fomos para cima. Daí nós passamos para o que se chamava fermentino em italiano. Que eram tanques onde o vinho circulava praticamente por pressão do gás carbônico. Mas numa feira eu descobri o Vinimatic, que é uma betoneira enorme, onde o vinho se coloca dentro. Ela tem uma pá helicoidal grudada na parede e ela gira num sentido e depois gira num outro. Então a massa, onde está a uva começa, a casca começa a boiar. Então era devido a essa helicoidal, ela vem pra cá, pra cá, sumerce. E isso gira assim, a essa velocidade. Então é uma extração de cobre, uma coisa delicada, como se você estivesse acariciando. Você perde sabores herbáceos, você perde sabores terrúneos, assim, de terra, que você adquire quando você fere a casca, quando você remonta e bota numa bomba. Isso é um atrito. Quando você não tem esse atrito, você não sabe o que ganha de fineza, de limpidez. Isso nós tínhamos 13, 13 Vinimatic. Na época a gente não percebeu o que estávamos vivendo. Agora, se tivesse um investidor ainda, ou se a Martini tivesse continuado no Brasil, continuado investindo, você acha que a gente teria um ícone aí? Esses ícones europeus mesmo, que tem 40 anos, que tem 50 anos, que é uma tradição você falar. Esse é o vinho espanhol, esse é o vinho português, esse é o vinho brasileiro, um barca velho, um velho da Sicília. Mesmo que a gente não pense nessa tanta qualidade, mas a gente teria um ícone se até hoje tivesse, por exemplo, um barão de lantier, sempre com o mesmo investimento, a mesma ousadia, porque tinha ousadia, né? Quer barriga? Vai lá pra França, pra Itália e tudo mais. Você acha que ele teria um ícone desses? Eu saí da Martini em 2004, por quê? Porque a condição que eu estabeleci em 2000 pra eu ficar na delantier foi comprar terras em Pinheiro Machado, até voltar aonde. Nós tínhamos já colhido em Pinheiro Machado, na campanha, pra fazer realmente, porque nós já estávamos fazendo experiência no vinho de terceiros, e eu pedi pra eles, se vocês querem que eu fique, nós temos de avançar. Por quê? Porque os produtores de alta qualidade da serra já estavam com suas vinícolas. Certo? Eu perdi Miolo, perde Carraro, perde Cristófoli, você perde aqueles que realmente te davam a maior parte das uvas de qualidade, você precisa partir pra outra coisa. A guerra, insana, de algumas vinícolas querendo comprar uva a qualquer custo, pagando, se chegou a pagar seis reais por um cabernetinho verde e que não presta? E você perde o produtor por isso, então, eu... Se a delantier nesse momento, a Bacardini nesse momento, eu tivesse dito, vamos fazer um viñedo, 200 hectares eu queria. Eu garanto que nós poderíamos estar hoje com um nível, um nível de viños dentro da marca Barão Delantier, por quê? Porque tínhamos tudo. Como é que se conseguiu esse emprego aí? Como é o quê? Como se conseguiu esse emprego aí? Eu rio, porque o Beto já me fez umas cinco com essa pergunta, porque é muito engraçado como eu fui contratado. Eu era um guri de 23 anos, enólogo, aprendendo, mas com pouca experiência. E aparece, imagina Mendoza há 50 anos atrás, Mendoza era a metade do que agora e tinha um jornal só, se chamava Los Andes. Hoje tem Los Andes e tem outros jornais. Continua. Mendoza é como Porto Alegre, é uma cidade quase parece de interior. E aparece um enorme anúncio assim que dizia, empresa internacional precisa enólogo. Para o Brasil, não lembro se dizia para o Brasil. Ah, sim, para o Brasil. Eu estava namorando a minha mulher e vejo esse anúncio porque eu trabalhava, nessa época, havia saído da Ariso, eu estava trabalhando no Instituto Nacional de Vitimicultura, que é um instituto que promociona e rege toda a política vitimicultura argentina, que foi também uma escola. E eu olhando para o meu namorado e digo, o que você acha? Vamos, vamos nos apresentar, vamos. É engraçado porque nós estávamos um dia passeando e tinha um carro na nossa frente que tinha uma plaqueta que dizia assim, Brasil, ame-lo ou deixe-lo. Você lembra que era uma frase famosa dos militares. Mas isso nos impactou tanto. Por que que aparece um carro que diz, Brasil, ame-lo ou deixe-lo. E ela disse, não, vamos ir para o Brasil. Eu digo, vamos ver, carro, vamos ver. Eu ganhava 300 dólares, 350 dólares, uma coisa assim. Uma miséria, era o salário que se paga naquela época. Aí eu vou, era de sexta e sábado. Eu chego às sextas, às dez e onze da manhã e tinha um salão enorme, tinha 500 xenólogos, velho, gordo, magro, barbudo, de tudo tinha ali, com gente com experiência. Eu já tinha visto dois ou três que conhecia. E eu disse para a minha namorada agora, não adianta, não vou ficar aqui. O cara não vai me contratar, imagina quanta gente que tem aqui. Vamos embora. Ela meio que não gostou muito, mas disse, não, tudo bem, vamos. Aí no dia seguinte, sábados, passeamos e ela me disse, vamos, vamos passar lá na frente do hotel, vamos lá. Passamos, não tinha ninguém, estacionamos, entro na sala e tinha no fundo da sala, uma sala pequena onde estava o cara entrevistando e tinha dois caras. Ah, eu não tive como escapar. Ele disse, não, agora tu vai. Eu fui lá para o México. Eu devo ter sido o último. Se eu não fui o último, ter sido quase o último. Era o Carlito Gonçalves, aquele menino que estava voltando, que estava entrevistando. Então ele, primeira pergunta, nome Adolfo Lona. Lona, disse, tu é algo do Ernesto Lona? É meu irmão. Ah, é, tu, tu é irmão do Ernesto Ernesto. É meu irmão, enólogo que já naquela época era um personagem. Esse foi o primeiro, sempre digo, esse foi o primeiro ponto que ganhei. O nome, o nome, graças a meu irmão. Aí, tudo bem, tomamos nota, experiências, etc. Qualquer coisa eu te chamo. Onde te chamo, está lá no Instituto. Um 15 dias depois me liga e me diz, olha, amanhã vai vir o presidente, Francesco Retti. Aqui ele vira maravilhoso. Vai vir amanhã. Ele vai ficar e gostaria de te entrevistar. Vamos fazer uma entrevista rápida. Está bom. Fuimos num hotel, que não era hotel Plaza de Mendoza, onde depois seria a entrevista no dia seguinte. Aí ele vai lá e me começa a fazer perguntas bastante técnicas. Onde você trabalhou? O que é isso? O que é aquilo? A última pergunta dele, por que você gostaria de ir para o Brasil? Ele disse, olha, eu iria porque é Martini. Martini, naquela época era muito famoso. Martini, as placas, Martini em todos os lugares, nos estádios. E o meu irmão tinha um relacionamento com Gansi, que era a produtora do Martini na Irgentina. E a Martini me trouxe a Gansi aqui. E eu digo, porque eu sei que é uma empresa de confiança. Eu sei que vou para um projeto interessante. Ele me explicou um pouco o projeto para ter respondido. Então, é isso que mais me entusiasma. Está bom. Eu acho que esse aí foi o segundo ponto que eu ganhei. Provavelmente o decisivo, porque no dia seguinte ele me liga e me diz, olha, agora tu vai vir aqui no hotel Plaza, onde está o Sr. Retti, mas vem com a tua namorada. Claro, o cara já veio e já estava com as segundas intenções. O drama qual era? Uma empresa internacional depende de homens. Quanto maior, mais depende de homens. Por quê? Porque o dono não estava junto com eles. Somos acionistas. Se não tiver gente capacitada, é um drama, porque as empresas quebram por isso, perdem muito dinheiro. O Carlito Gonçalves, que estava no quinto ano quase de Brasil, decide voltar. E ele tinha me dito depois de que uma empresa internacional considera que ele prepara um profissional em cinco anos. Antes, o cara comecei a trabalhar cinco anos para estar a ponto de bala. Aí o cara queria conhecer a minha mulher. Ele queria, estava obsesionado, a que contratasse alguém e ficasse no Brasil. E o velho não errou porque está quase 50 anos aqui. Aí ele conheceu a minha mulher. Ele tinha duas poltronas, uma na frente da outra, e estava o Carlito, o Sr. Velho, 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 e eu de outra poltrona. Então, o Sr. Velho, o Sr. Velho, o Sr. Velho, o Sr. Velho me disse, vem para cá. E eu ia para cá e ele ia ao lado da Silvia. Aí eu conversava com ela. Eu não vi o que ela falava. Seguramente queria saber o que pensava de ir no Brasil, se ela gostaria de ficar, esse tipo de coisa. Aí depois me chama do outro lado e me diz, aí já tinha tomado a decisão ele. Eu disse, você sabe quanto vai ganhar? Eu disse, olha, não sabia, fui contratado. Olha, em princípio sim, estamos contentes, achamos que sim. Tem algumas condições, mas depois eu vou explicar. Eu não sabia quais eram as condições. Você vai ganhar, eu acho que eram 3.500 dólares. E eu ganhava 300. Eu quase sento no colo do Sr. Velho, e digo, aqui tu não escapa, tu me leva. 3.500, digo, aceita? Claro, lógico. Mas tem uma condição, isso era, eu acho que era setembro, agosto ou setembro. Você precisa estar lá dia 4 de janeiro e casado. Casado? Casado, você não vai casar. Não, sim, mas eu não tinha ideia de tão selo, tão rápido. Não, não, queremos que tenha casado. Claro. Ele queria que eu já fosse com uma família, ainda que nova. Mas já era um fator favorável. Por quê? Porque éramos todos integrados numa família nova, formar lar novo com todo o apoio dele. Foi fantástico. E ele, me contrataram, ele foi embora, no dia seguinte o Carlitos fez uma reunião comigo, me entregou mil dólares. Mil dólares? São dois mil dólares. E ele me disse, olha, aqui tu tem um voucher de dois bilhetes para ir a Buenos Aires. Para preparar a tua... Nós vamos te mandar. Tinha de fazer a residência permanente. Então eu precisava fazer os trâmites e fui a Buenos Aires. Então, sem quase me conhecer, me dão mil dólares, me dão um voucher de crédito e me mandaram. E o dia 5 de janeiro estive ali. Confesso que nos víamos aqui com a Síria, com esse dinheiro. E disseram, vamos juntar dinheiro e cinco anos depois nos mandaram. E eu estava no terceiro ano do Brasil e o Sr. Reti estava sempre me cuidando, sempre me perguntando, sempre que... Para que você tenha uma coisa interessante, algumas coisas que te marcam. Eu passei dois anos sem tirar a férias porque era tanto trabalho e ele não me pediu, eu não fui de férias. Quando vou sair de férias que ele me disse agora, você tem de parcentina, para, já está tudo tranquilo. Eu não sabia que a empresa dava décimo quarto. E ele não me disse. Mas quando ele veio me dizer, no primeiro ano, não me deram o décimo quarto. Para mim que o Sr. Reti por ordem disse, não, para aí, segura essa grana aí que nós vamos... Ele me levou, me levou dois décimo quarto, mais o décimo terceiro. Ele me levou um caminhão de dinheiro, antes de eu viajar nesse ano que eu seria de férias. Para ele como me tratava, ele queria que eu ficasse, ficasse, ficasse. E eu lembro que uma noite descobrimos um terreno, Garibaldi, me ofereceram um terreno muito bonito. Eu tinha ideia, já estava alugando, estava cansado. E custava 80 mil cruceiros, não sei que moeda era naquela época. E eu digo, não tenho dinheiro para comprar, o que eu faço? A Silvia me encorajava, liga para o Sr. Reti. Eu ligava a qualquer hora, ele sempre me atendia. Era muito cordial. Ligo e digo, Sr. Reti, tem um terreno. Ah, é? Pronto. Eu já percebi que ele mudou o tom de voz. Ah, é? Que bom. Você quer comprar um terreno? Então vai querer fazer casa. Eu digo, eu gostaria. Claro, pronto. O cara disse, se o cara fez casa, vai voltar no ano seguinte. Mas qual é o problema? Por que você não compra? Porque eu não tenho dinheiro. Quanto é? Oitenta mil amanhã está na sua conta. Mas como devolvo? Ah, depois na minha viagem resolvemos. Passaram três anos, ele não me cobrou nunca. E começou a me cobrar no terceiro ano, porque o contador pedia, se não teria me dado de graça. Então, eu chegar a um país, sair, é sempre um pouco romântico quando tem, sobretudo jovem, não é? As dificuldades são grandes, a adaptação é grande. Mas o importante é se você, aonde vai, com quem vai, quem te recebe. Isso é fundamental, eu acho que também, eu não errei a escolha da Martini. E nunca mais voltou. Ainda está aqui. Casado? Não, casado, com netos, todos brasileiros, filhos, filhas brasileiras. Não, lógico, depois do décimo ano, algumas pessoas me disseram, e aí tu vai voltar quando? Por que voltar? Qual é a razão de voltar? Nostalgia, eu estou a uma hora de avião, eu estou a dois mil quilômetros de distância, se eu quero voltar. Além disso, você cria raízes, você tem filhos, você tem netos, você tem negócios, você tem... E o Brasil é uma terra maravilhosa, extremamente receptiva, brasileira, é fácil de gostar do brasileiro. E aí 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 E aí